Comunidades do Rio de Janeiro vão receber quase 3 bilhões de reais para obras de infraestrutura. Significa acesso a UPAs, significa escola para os nossos queridos jovens e para as crianças. Ainda no Rio, o presidente Adilma lança a obra do VLT, que vai ligar a região portuária ao centro da cidade. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasília recebe neste sábado o primeiro jogo da Copa das Confederações. Lançada a campanha para incentivar a doação de sangue nas cidades que vão ter jogos da Copa das Confederações. E a última reportagem especial sobre a Operação Onda Verde do Ibama. Você vai ver que apesar dos crimes ambientais, muita gente ganha a vida produzindo com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Três comunidades do Rio de Janeiro vão receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, para obras de infraestrutura. Serão 2 bilhões e 600 milhões de reais para os complexos da Rocinha, Jacarezinho e do Lins. O dinheiro vai ser investido em transporte, cultura, esportes e também na recuperação de sistemas de água e esgoto. Na Rocinha, a presidenta Dilma Rousseff anunciou projetos de infraestrutura e urbanização para a comunidade e também para os complexos do Lins e Jacarezinho. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, vão ser construídas 475 unidades habitacionais na Rocinha, 960 no Complexo do Lins e 2.240 no Jacarezinho. As comunidades ainda vão ser beneficiadas com obras de mobilidade urbana, centros esportivos, complexos culturais, praças públicas e de recuperação dos sistemas de água e esgoto. No evento, a presidenta Dilma Rousseff destacou que as obras da Rocinha vão beneficiar não somente quem mora na comunidade, mas também os moradores de bairros próximos. Ela ressaltou os investimentos federais nas favelas. O investimento no meu período em favelas totaliza hoje 5 bilhões e 900 milhões nesse período. E isso significa uma coisa muito importante, qualidade de moradia, significa acesso a UPAs, significa escola para os nossos queridos jovens e para as crianças. Significa acesso a um complexo esportivo que dá sustentação para o lazer e para práticas que são necessárias em qualquer país do mundo para o povo, que é o esporte. Significa também a pré-condição para que a gente, ao mesmo tempo, pacifique uma comunidade e acabe com os mecanismos, com aquele controle privado da violência que muitas vezes ocorreu por descaso do poder público. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta visitou as obras da zona portuária e participou da cerimônia de assinatura de um termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura da cidade para a construção do veículo leve sobre trilhos, o VLT. O empreendimento vai receber 1 bilhão 164 milhões de reais. O Ministério das Cidades vai arcar com metade desse valor. A presidenta Dilma destacou alguns investimentos federais em infraestrutura que serão feitos até o fim do ano. O Brasil possui hoje uma série de projetos que ocorrerão em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O Brasil, licitaremos rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, licitaremos esse bloco de Libra, licitaremos gás em terra, isso nesse horizonte desses seis meses. É muito investimento. Hoje a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais, conversou com jornalistas e falou sobre o trabalho realizado pela secretaria. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, fez nesta sexta-feira um balanço dos dois anos à frente da pasta, com a missão de melhorar as relações entre o governo federal, parlamentares, prefeitos e governadores. Nós cumprimos uma tarefa de articulação, mas a responsabilidade, obviamente, é de todos. A ministra apontou a medida provisória dos portos, aprovada no mês passado, como um dos destaques dos trabalhos da secretaria. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, ainda vai ter os vetos analisados pelo Congresso Nacional. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvat, criticou os atos de violência contra o aumento das passagens do transporte coletivo na cidade de São Paulo e também apontou as medidas adotadas pelo governo federal para melhorar a mobilidade urbana e ainda diminuir o custo das tarifas do transporte coletivo. O transporte coletivo é uma situação delicada, ele afeta, por isso que o governo da presidenta Dilma está com um volume significativo de obras de mobilidade urbana, no sentido de metrô, VLT, BRT, corredores de ônibus. Então, estas obras estão em andamento, estão sendo licitadas. Elas são muito importantes para amenizar e resolver, buscar resolver o problema do transporte coletivo, do transporte público, do transporte urbano. Outra medida muito importante que a presidenta adotou foi a desoneração dos impostos federais no custo das passagens. Então, isto já entrou em vigor, permitiu, inclusive, que alguns reajustes fossem feitos abaixo da inflação para poder melhorar a condição. O decreto que vai regulamentar a Lei dos Portos deve sair nos próximos 10 dias. Hoje, o ministro da Secretaria de Portos falou da importância do novo marco regulatório que vai melhorar a eficiência portuária e tornar o Brasil mais competitivo. Foi durante o programa. Bom dia, ministro. O marco regulatório que o Congresso Nacional aprovou recentemente e a presidenta sancionou tem um papel extraordinário para a economia do nosso país. 95% de tudo aquilo que o Brasil exporta e o Brasil importa de cargas passam pelos portos brasileiros. E nós precisamos já há algum tempo de modernizar e tornar esses portos mais eficientes, no sentido de comparar com os portos internacionais. Nós vamos agora implementar tudo aquilo que for necessário para viabilizar os investimentos necessários para tornar o sistema portuário nacional eficiente e que tenha condições de escoar as nossas cargas com competitividade no mercado internacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu agora há pouco com lideranças indígenas para discutir o fim da violência entre índios e fazendeiros, além das regras para a demarcação de terras. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que acompanhou a reunião e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Em entrevista coletiva após a reunião, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que as lideranças indígenas apresentaram uma série de preocupações sobre o papel da FUNAI na demarcação de terras indígenas. Segundo o ministro, o Ministério da Justiça nunca pensou em enfraquecer a FUNAI, mas sim em aperfeiçoar esse processo de demarcação para evitar conflitos, como os entre fazendeiros e indígenas, por exemplo. O governo estuda uma nova regulamentação para a demarcação de terras indígenas. Atualmente, essa atribuição é exclusiva da FUNAI. Com a nova proposta, órgãos como a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário também seriam ouvidos nesse processo para a homologação de terras indígenas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Ao longo dessa semana, nós conhecemos um pouco do trabalho do IBAMA. Mostramos como atuam os fiscais e quais os tipos de crimes ambientais mais comuns na região da Amazônia Legal. Com a Operação Anda Verde, o combate ao desmatamento tem sido intensificado. Hoje, João Pedro Neto, Eusébio Lima e Cristiano Lopes vão mostrar exemplos que merecem ser seguidos. Agricultores e pecuaristas que ganham a vida produzindo com sustentabilidade e respeitando o meio ambiente. Novo Progresso quer sair da condição de líder do desmatamento no estado do Pará. Nessa situação, o município e os produtores da região enfrentam várias dificuldades. Ainda é uma situação complexa porque tem muito desmatamento. Então, a regularidade ambiental não foi atingida. Isso dificulta a regularidade fundiária e uma série de outros empecilhos aí que vão culminar com o município ficando engessado, sem poder produzir. Hoje, os produtores da região de Novo Progresso começam a entender a importância de se regularizar. Produzir dentro da lei e com responsabilidade. Aqui na fazenda do Seu José Sebold, essa é a regra. Ao invés de abrir novas áreas de pastagens para o gado, a família fez opção de reformar as que já existem. O Seu José também mantém metade da propriedade com as reservas legais protegidas. Mas nem sempre foi assim. José Sebold é um pioneiro de Novo Progresso. Chegou na região no final dos anos 70. Ele conta que, no passado, desmatou muito. Em 1982, não, 83, aí a gente derrubou 12 alqueiros ali. E aí, todo ano, eu fui fazendo a derrubada. Todo ano, 10 alqueiros, daqui a pouco passei para 20. Então, a gente plantava milho e criava porco. E com o dinheiro que eu vendia os porcos, eu fazia a derrubada. A propriedade do Seu José tem 1.200 hectares e cerca de 2.000 cabeças de gado. Seu José reformou o pasto com o capim da Embrapa, mais resistente, e usa energia solar na casa. Acha que tudo isso vale a pena. A gente tem que investir, devolver para a terra, né? O que a terra deu, tem que devolver para a terra, não é mesmo? E sempre sobra, né? Wagner Missassi tem 27 anos e é da terceira geração de produtores rurais da região. Se formou em veterinária e, aos poucos, começa a tocar os negócios da família. Desmatar não pode mais, a gente está ciente disso. Até porque nas áreas que a gente tem, que o meu pai trabalhou, meu vô, eles fizeram o que foi possível já, entendeu? Já fez. Então, não tem mais onde desmatar. Os Missassi também têm se esforçado para adotar práticas ambientais responsáveis. Já cercaram uma área de margem de rio, que foi degradada no passado e, aos poucos, se recupera. A gente produz aqui, a gente está em cima do nosso negócio, está trabalhando, está em cima e produzindo. Agora, tem gente que não, tem gente que, às vezes, é um pouco mais ambicioso e quer só desmatar, só desmatar, né? Práticas como essas mostram que explorar a floresta de forma correta e sustentável é possível. Se inicia com todo um estudo da capacidade, do potencial comercial que existe naquela determinada área, da quantidade de espécies, da localização de cada árvore, uma por uma que vão ser extraídas. Divide-se aquela área em talhões e, ao longo dos anos, eles vão explorando. Chegando ao final daquele ciclo, eles retornam para aquele mesmo talhão, que, ao longo de 20, 30 anos, já se recuperou e está apto a ser explorado novamente. Então, é uma ação que demanda tempo, bastante conhecimento, mas que gera o mínimo de impacto possível para o ecossistema e para a sociedade como um todo. Muito já foi feito, mas sabemos que ainda há muito por fazer. Manter a questão da floresta em pé, ela não é só a questão do desmatamento em si, mas todos os valores ambientais agregados, serviços ambientais de chuva, de qualidade da água, de clima, tudo isso está intrinsecamente ligado em manter a floresta em pé e manejar a floresta de forma correta para que a gente tenha esses serviços ambientais para a coletividade. A Operação Onda Verde continua até o final do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a população pode ajudar no combate ao desmatamento. Basta usar a linha verde, um telefone do Ibama que recebe denúncias. Anote o número 0800-61-8080. Começa amanhã a Copa das Confederações. E o primeiro jogo acontece aqui em Brasília, entre Brasil e Japão. Na reportagem de Ricardo Carandina, vamos mostrar como a capital federal se preparou para sediar a competição e também receber os turistas. Já virou tradição. Às vésperas de um grande torneio de futebol, as cidades brasileiras ganham decoração verde-amarela. Mas desta vez, além de mostrar apoio à seleção nacional, o país se preparou para receber atletas, turistas e imprensa do mundo todo. A Copa das Confederações começa neste sábado e a estreia será em Brasília. Aqui, o estádio Mané Garrincha foi todo reformado. As obras tiveram uma preocupação ambiental, a cobertura é autolimpante e tem um sistema que retira da atmosfera parte dos gases emitidos pelos carros. A capital federal também ganhou sinalização especial. Placas em português e inglês indicam o caminho para pontos de interesse do turista. Está sendo implantado um sistema de transporte rápido. Obras como esta de implantação de sistemas viários ou a construção de estádios não são a única herança que vai ficar dos grandes eventos esportivos que vão ser realizados aqui no Brasil. Também existem investimentos na capacitação e aperfeiçoamento de profissionais, principalmente daqueles que atuam em áreas que estão relacionadas ao setor do turismo. Esta aula de inglês, por exemplo, reúne funcionários de um hotel em Brasília. O curso faz parte do Pronatec, Programa de Ensino Profissionalizante do Ministério da Educação. As aulas são de graça e os alunos recebem uma ajuda de custo. Esse tipo de capacitação é um avanço muito pontual para poder ajudar os funcionários, os profissionais da rede hoteleira a poderem prestar um serviço de hospitalidade mais completo para os clientes. Em especial em eventos grandes como os que estão se aproximando aí, Copa do Mundo, Copa das Confederações. Eliane entrou no curso quatro meses atrás e conta que hoje já se sente mais confortável para atender aos hóspedes do hotel. A gente recebe muitos estrangeiros, né? Aí antes do curso eu não sabia nem falar o que era o presunto, o queijo, o que eu faço, tapioca de presunto e queijo, omeletes. Aí ele chegava lá e eu tinha que ficar meio que adivinhando, eles mostrando. Agora eu já sei falar o que é um presunto em inglês, um queijo. E às vésperas da abertura da Copa, o governo federal divulgou um resumo das ações que prepara o país para o evento e serve como teste para a Copa do Mundo do ano que vem. Estádios modernos e sustentáveis, sistema integrado de segurança, treinamento de profissionais de saúde, reforço nos aeroportos. Preocupações do governo federal, dos estados e das prefeituras da cidade-sede para melhorar a infraestrutura e atender aos compromissos firmados com a FIFA quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014. Cinco estádios foram remodelados. O Maracanã, no Rio de Janeiro, a Arena Pernambuco, em Recife, o Mineirão, em Belo Horizonte, o Fonte Nova, em Salvador e o Castelão, em Fortaleza. O de Brasília foi totalmente reconstruído, todos cobertos com assentos numerados, acessibilidade para pessoas com deficiência e preocupação com o meio ambiente, como reaproveitamento da água da chuva e iluminação econômica. Na área da saúde, cerca de 80 médicos, fisioterapeutas e enfermeiros foram treinados para atender emergências nos estádios. Os voluntários também receberam treinamento em primeiros socorros. Nos aeroportos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforçou as equipes para agilizar a liberação e fiscalização de delegações, passageiros e bagagens. Além da Anvisa, outros órgãos públicos que atuam nos aeroportos do país, como Polícia Federal, Receita Federal e Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, já ganharam reforço. E para a segurança do torcedor, os governos federal, estadual e municipal vão operar de forma conjunta, por meio do sistema integrado de comando e controle para a segurança de grandes eventos. Quase dois bilhões de reais em recursos federais foram investidos no sistema, que será um dos maiores legados da Copa. Dois centros nacionais de comando e controle foram instalados em Brasília e no Rio de Janeiro. E unidades móveis vão funcionar nas outras cidades-sede, com caminhões adaptados e equipados, com sistemas de comunicação e videomonitoramento. Nesta sexta-feira, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da primeira entrevista coletiva do Centro Aberto de Mídia, montado pelo governo federal e prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro destacou a importância histórica e cultural do Forte de Copacabana, onde o centro foi montado, e falou sobre o espírito com que o país está recebendo a Copa das Confederações. É nesse ambiente que o Brasil recebe a Copa das Confederações e receberá pela segunda vez, em 2014, a Copa do Mundo. Para celebrar, para festejar o futebol como esporte, o futebol como parte da identidade e da formação do nosso país e do nosso povo. E hoje é dia mundial do doador de sangue. Uma campanha foi lançada para incentivar a doação nas cidades que vão receber os jogos da Copa das Confederações. Em grandes eventos, a demanda por transfusões aumenta em 15%. Hoje, no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas doam sangue por ano. A meta é chegar a 5 milhões de doadores. A vida de Robson e Uni estão unidas duas vezes. Primeiro porque ela é sogra dele. E segundo porque ela precisou de sangue para fazer uma cirurgia. E Robson foi o doador. Além de ser um gesto legal, quando você não conhece a pessoa, quando você conhece a pessoa é mais fácil ainda. Mais um fato que marcou a vida dos dois. Uni tinha anemia. Depois que recebeu o sangue do genro, nunca mais. É o que eu costumo dizer, né? Que como eu tenho o sangue dele, eu me considero mãe. Entendeu? Quer dizer, ele não veio de dentro de mim, mas é como se fizesse parte de mim, né? Da minha vida. Nesse caso, Robson já sabia que ia doar o sangue para a sogra dele. Mas ele conta que já fez a doação outras vezes, sem saber quem ia receber o sangue. Para Robson, a sensação de fazer o bem é a mesma. É uma coisa muito simples, muito rápida de você fazer. Não custa nada para quem está recebendo. É muito grande, é uma ajuda muito importante. Assim como Robson, outras pessoas também fazem questão de ser doadoras. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está dentro da média sugerida de doadores de sangue pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1 a 3% da população total do país. Aqui no Brasil, 2% da população doam sangue. 3 milhões e 600 mil pessoas. É um gesto importante para ajudar as outras pessoas. E no trânsito, o jeito que está, se for acidente direto, é bom a gente ter doação aqui, né? Pessoas entre 16 e 67 anos podem ser doadoras. Mas os menores de idade precisam de autorização do responsável. E a partir dos 60 anos, só pode doar quem já fez alguma doação anterior. É um processo bastante rápido, tá? Nós estamos aqui de portas abertas, não precisa de agendamento, não precisa de marcação prévia, basta comparecer. Geralmente, o fluxo aqui é bastante dinâmico, a pessoa não vai perder muito tempo do dia dela aqui. O objetivo do governo é aumentar ainda mais o número de doadores em todo o país. Um dos motivos é a quantidade de grandes eventos que o país vai receber nos próximos anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Por isso, foi lançada uma campanha para mostrar que é possível ser doador mais de uma vez por ano. Segundo o Ministério da Saúde, o homem pode doar até quatro vezes no período de um ano, enquanto a mulher, três vezes. A campanha desse ano, por exemplo, ela propõe a fidelização do doador. Ela tem um mote que seja para quem for, seja doador. Um gesto que fideliza não só o doador, mas o sorriso de muita gente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta a se encontrar na NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta a se encontrar na NBR, a TV do Governo Federal.